E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como desenhar uma folha com gotas de ovário. Então eu começo aqui fazendo esboço, né, bem simples. Faz aqui o formato da folha. Então eu faço aqui bem de leve. Eu faço aqui o formato da folha. Aqui eu vou fazer mais ou menos onde eu vou fazer as gotas de ovário. Vou marcar só as gotas maiores. As menores eu não vou marcar. Depois eu vou fazer as outras sem... Só preciso marcar as maiores, né. As outras eu não preciso porque eu faço na hora da pintura. Se eu marcar as grandes para ter uma base. De onde é que eu vou fazer elas. Como vocês podem ver aí. Marco somente as grandes. Então eu marquei aqui pessoal. Aí eu passo o limpa-tipos aqui para tirar o excesso do grafite. Mas eu não apago totalmente. Só passo o... Vou limpa-tipos. Então eu vou colorir essa folha toda com... Com o lápis verde folha mesmo. Ele é um lápis... É... Da fábrica Castel. Comum, escolar. Eu vou passar em toda a folha aqui. Por cima das gotas. Por cima de tudo aqui. Depois de passar o verde folha. Eu passo o verde normal Também isso lá Da fábrica Castel comum Aqui no meio da folha Eu vou passar o vinho pessoal Vou fazer um dividimento aqui Entre a folha Eu vou começar Grosso aqui Com o traço mais forte Mais grosso E vou afinando Assim que eu vou Puxando aqui pro meio Aí pessoal Com o verde escuro Eu vou definir aqui As gotas O lado das gotas aqui Vou fazer em todas Toe o verde escuro I vou fazer um dividimento aqui E assim que eu vou fazer um dividimento aqui Para o verde escuro Eu vou fazer um dividimento aqui Eu vou fazer um dividimento aqui Amém. A partir do momento que eu já defini aqui aonde fica as gotas com lápis verde escuro, eu volto com o verde normal, vou cobrir aqui essa área aqui da folha, que essa parte aqui de baixo eu passo ainda entre a folha aqui, o verde normal. Vou passar em toda a folha aqui. A folha aqui. A folha aqui. Bom pessoal, em seguida eu venho com o lápis branco, vou uniformizar aqui com o lápis branco, aqui entre, não dentro da gota de água, vou uniformizar na folha mesmo com o lápis branco, vou uniformizar esse verde. Eu venho com a caneta borracha. Agora eu venho com a caneta borracha, vou tirar o excesso aqui, em cima de algumas bolhas borracha, vou tirar o excesso de tinta. borracha, não em toda bolha, vou tirar o excesso de tinta. Feito isso com a caneta borracha, eu venho com a caneta de gel branca. E vou reforçar aqui, no lugar que eu tirei o excesso com a caneta borracha. E aí E aí Bom, agora eu venho com o lápis verde folha. Vou fazer aqui, vou fazer aqui um encontro, aqui desse verde aqui mais forte aqui que eu fiz. E vou fazer de encontro aqui com a luz que eu fiz Aqui em todas as bolhas eu faço isso E vou fazer de encontro aqui com a luz que eu fiz E aqui eu vou voltar a reforçar com o lápis verde E vou adicionando algumas bolhas menores Vou adicionar algumas bolhas menores aqui Ao longo da folha Fazendo um pequeno círculo com o lápis verde Verde normal Com a caneta de gel branca Eu faço pequenos pontos em cima dessas bolhas menores E aí foi os pequenos riscos nas naquele aqui ó para dar a impressão de folha só tem aquelas alguns riscos assim ó de dentro para fora um verde mesmo o reforço algumas partes aqui com o verde claro umas pá dessas bolhas de água de ovário reforço com o verde claro bom e aqui eu vou contornar aqui a folha com preto para dar a impressão de que ela está mais realista né dá mais um realismo aqui a folha em seguida adiciono verde aqui ó para dar a impressão de profundidade aqui na natureza bom aqui eu vou adicionar um pequeno galho com um lápis vinho com o preto também eu faço o formato do galho e tá aí não sou o nosso desenho concluído espero que tenham gostado aí do vídeo pessoal qualquer dúvida é só deixar nos comentários que não foi inscrito se inscreva deixe um like e compartilhe o vídeo para comprar mais pessoas conhecerem meu canal obrigado por assistir e até o próximo vídeo